Lançado o programa Escolas de Tempo Integral, que prevê a criação de um milhão de novas matrículas na rede pública de ensino. Com as cores da felicidade, como diz a canção, os estudantes recepcionaram o presidente Lula, que parou para conhecer projetos desenvolvidos por estudantes de escolas públicas no Ceará, como este robô articulado. Fizemos um carrinho programado com que ele siga a linha preta. Pode ser linha preta, linha verde, vermelha. A gente seguiu a linha preta. Vamos estar dando um exemplo aqui, ó. Ele vai estar seguindo a linha preta diante do sensor que a gente tem. E no auditório cheio de estudantes, deu um conselho às gerações futuras. Tem presente melhor para a mãe de vocês do que vocês estarem aqui. Quando vocês passarem no Enem, então, vai ser um presente que não tem preço. E quando se for a mãe de engenheiro, o presente é maior ainda. E quando isso aqui for industrializado, aí sim que vai ser o presente final para a mãe de vocês. A escola visitada pela comitiva faz parte das mais de 200 instituições em tempo integral do Estado do Ceará. O objetivo do governo federal é que este número cresça em todo o país. Por isso, foi apresentado o programa Escolas em Tempo Integral. A escola em Tempo Integral vai ter toda conectada com o que há de mais moderno tecnologicamente, de equipamento para o aluno, para o professor. Além disso, a escola vai ter apoio na relação da comunidade. No programa vão ser destinados 4 bilhões de reais e a expectativa é aumentar 1 milhão de matrículas em escolas em tempo integral no país. O Brasil tem hoje mais de 178 mil escolas públicas espalhadas por todo o país. Uma delas é esta no Ceará. Por aqui, os alunos estudam em tempo integral, com uma carga horária de 35 horas por semana. A gente percebe que, dentre os desafios da escola de tempo integral, um dos grandes benefícios é esse, a redução da evasão escolar. Um mundo de desafios para quem não estava acostumada a ficar tantas horas na escola. Desenvolvendo os projetos, tendo uma interação maior com os alunos mesmo, e fazendo atividades em equipes, em grupos, ajudando uns aos outros na atividade. Eu acho que isso ajudou bastante. É tanta beleza, não troco por nada, eu sou feliz. Sou feliz demais! Tchau, tchau! 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 Tchau!